Obrigado pelo apoio, galera, tá rolando aqui 15 Cup nesse exato momento, que é um campeonatinho que nós fizemos dos bronze, ferro, prata, gold, platina, tamo agora, diamonds contra diamonds, o negócio tá atorando, quem quiser acompanhar fica à vontade, mano, como é que tá os dois, não vai ter invade esse jogo, né, mano? Platina invadiram e os diamantes não, viu? Interessante. Ela defendeu ali na bot side, mas o time vermelho ficou com um pouco de receio de invadir no rolo nada. Esse tornou uma pegada mais safe ali, né, mano, não quer fazer o difícil. São pessoas de Ash, com Leona Ash, ela tem uma pessoa muito mais fácil do W. Olha o Amo Munho pra cima, nível 1 mesmo, sem um pós-choque, esse menino é louco, dá pra virar de novo na Leona, tá com medo, virou na Ash, Clince, Clince, Clince um pouco tanto quanto atrasado, curar e proteger, Clince por ambas as partidas, já vemos aqui um jogo de alto nível, Grutário. Louco, 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 louco. Olha, mas volta a ataque, paizão, vai tentar trocar pra cima se for no W da Fiora, vai tomar estuzil, vai ficar exaporado, é a partida. Comentamos ainda sobre essa matchup, mano, a Fiora só mastiga, mano. Ele tinha que ter beitado o W da Fiora, mano. O time dele tá ganhando, pelo menos, em abate, né, mano? E essa voz da Oriana aí? Se proteger. Igual assim, né? Qual outra fala ela tem? Eu não sei as outras. Ela fala essa carta aqui. Parece um blitz, pô. Mas ela é um robô. Olha o W do Pirena, um pouco criminoso, nível 5 contra nível 3, só a Moisés vai tentar trocar. O Fiddle tá chegando, olha o Fiddle no Fiora, o Siren, se vai, não arrumou nada. Vai sair tranquilamente a Fiora com os seus dashes, Desica. Exatamente. Mas obrigado mais uma vez aí, ó, tampa. Olha o Divezão no top, vai acontecer, congelou. Mais um abate aí, pra equipe azul. Olha o Gankzão do Midi no Gragas, vai gol e flash. Foi pra cima do Oriana e Yasu tá voltando, abateu a Mumuzinho, tá chegando. Acertou a Bilunga na Leona, tá tentando ir pra cima no abate. Levantou os dois. A Mumu, mais uma vez foi pegado o stunado e Yasu tá sem medo. Meu Deus, mais uma vez que o A Mumu matou o time dele, mano. O A Mumu matou o time dele já duas vezes, galera. Se ele não fosse pra cima, não ia acontecer nada, tá ligado? Meu Deus do céu. O que é esse? Olha o Midi Gankzão do Pirelli, a notizinha do Yasu no V2 Situações. Vai tentar sair, se tiver a barreira consegue sair viva, hein, José? É, pega. Peraí que minha câmera não tá me ajudando aqui. A câmera também, mas que ele saiu, eu acho que ele saiu. Saiu, 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 legal. O cameramen tá zaralhando aqui, por favor. É, qualquer coisa tem que ir na mão mesmo, mano, no mouse. Olha o Fidelzão no posicionamento, vai preparar pra abrir a bomba. Apertou, apertou aí e foi pra cima. Usou o Cris, mas não dá pra botar naquela mamada. Foi abatido, deve ser o criminoso. A Ashe também foi abatido. Que flash é esse, galera? Eu tô falando, mano. Eu tô falando, mano. Aumenta o nível de elo e piora a gameplay, mano. Que porra é essa? Quanto mais elo, piora a gameplay. Que loucura, mano. A rapaziada pode estar nervosa, por quanto mais elo, mais expectativa também, né? O Yeb mandou, cara, a Irelia tem Trinity em nove minutos de game. Ué, Trinity? Não tem nem Irelia e ninguém tem Trinity. Não tem nem Irelia, mano. Não tem nem item no cara. Olha o Yeb! Su levantou! Mas tomou o barrigão na boca. E aí, Yeb? Sai do vod aí, paizão. Tá vendo vod. Olha a ult pra cima do só emoji. Espiranha foi pra cima! Errou a ult. Vem ter emoji. Jesus. Se acerta, talvez abatia, hein, Vieira? Abatia. Chuvas de emoções e expectativas aí nos jogadores de ambas as equipes, né? Não, Desica? Olha o posturamento do Fido! O top flash que exiu do só emoji pra não ter reação, mano. Tá tentando ir pra cima, deu o Yasu. Olha o Marquinhos, corre pra cá e foi pra cima da Leona. Lembrando que todas as vezes com a Mumu foi pra cima! Ele matou o seu time da equipe. Usou o Princeiro pra recorrer. Só emoji estepando pra ajudar o time. O Yasu tá brotando, tá faltando comunicação. Foi embora! Voltou pra casa. Esse TP aí, velho. Mas o Yasu que tronca. Olha a ultimate! Cleanse forçado. Ótimo TP seguido de uma linda barrigada do Gragas. E a narração de Tepou para ajudar o Timo do Marquinhos. Insano. Eu falei, Timo? Eu não sei. Olha o Gragas! W, Aralto! Tá atacando o queijo! A Leona enlouqueceu! Foi pra cima ultimate nos três! Ut da Zaya! Devolveu no barrigão! O Fido vai ter ult, hein, Grutar? Beleza, olha no top! Ele vai pra cima, batendo no porquinho. Beleza! Tem que segurar o E, mas o Soymans não consegue segurar. Mas o Soymans ele vai aprender quando? É, ele tem que segurar, velho. Ele tem que deitar esse E aí. Quando começa a funcionar essa, o Soymans? Isso é mais de forma que o que errar é humano. Persistir no erro é emojis. Aí é foda. Ultimate da Oriana meio humilde juntamente com o Gragas. A Mumuzinho não sabe pra onde que vai. Vai lá! Flash miluga do nada! Olha, o Flash miluga foi pra roubar aqui o abate da mão da Mum! Minha Flash tá no top! Porque com o Flash, com o Flash, foi pra cima a Leona! Mas não arrumou nada! Olha pra cima na topside do Gragas. Vai ter o permacontrole de grupo. Ultimate do Fido Sticks! A Fiora saiu legal, mas no bot vai ser cobrado, hein, Galinho? Vai, Marquinho! O cara incorporou a Oriana, mano. Não dá, pai. Não dá, pai. Olha o Fido pressionando o time Aide juntamente com a Sejuani na ICW dele. Flashou pra ir pra cima. Vai tentar a sugada, mas não vai ter o êxito da jogada! O seuzinho pode do mês? Foi pra cima! Passou o Facô na Fiora. Quase que a Fiora saiu por conta da sua bota de resistência mágica, galera. O Fiora tá passando muito! Eu gosto, é legal, é legal, é legal, é bom, é bom, mano. E a Leona engajando ali, ult da Zayah. Olha a gameplay pra cima do Yasuo! Valeu, Elfênix, pelo Prime! Tá indo pra cima, o Yasuo foi pra cima mais uma vez, ultzinho do Fido no 5! Poxa, não foi ult do Fido, não. Mas foi pra cima. Passou o Facão. Caralho, o cara é bom de Yasuo. O Fido ali também, ó, mano. O Fidozinho tá representando. Caramba, mano, a equipe azul vai só amassar mesmo, mano? Um belo amasso, patrocinado. E o Graguinho... Olha a Zayah do Gragas, um oferecimento perdigão. Vamos pra cima, a Leona tá tancando. Bateu na torre o time do Gragas, no vazio. O Fido Chico soltou. Pegou a Oriana. Mais um abate pra equipe azul. O Zayah pra comemorar, Gruntar. Que isso? O Fido tinha lutado naquela hora ali, não? É, então, a Oriana morreu três em seguida, coitado. E vale lembrar que todos os times que venceram estavam do lado azul. Caramba, mano, então o Blueside sempre ganha, mano. Lembrou o Colossum, que mandou um puta que pariu, acho que foi, mano? Lembro, lembro. Puta merda, mataram o cara. Ele mandou um pesado, mano. Ele foi um puta que pariu, meu. Ou foi um porra, meu. Não, ele fala, ele fala, tá ali puxando a porra da Wave, aí ele percebe, ele percebe que ele falou merda, aí ele, puta que pariu. O ROUBOOOOOOP! Meu Deus, o Fido foi fazer o Battle 6, mate, Galinho. Ele foi roubado. Meu Deus, galera. 25 e 3, 25 e 4. Oh, fica, 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 olha a tramanha, olha a tramanha. Fido usou o ultimate pra cima do Gragas, Leora também usou o seu ultimate. O Blue vai ser roubado. Levou o Gragas pra porra da base. Era a frente, meu filho. O Gragas foi importante, hein, mano? O Yasu tá indo pra cima, Piranha na tentativa. Olha, a Oriana chegou ultimate no nada. Tomou ultimate lá em cima da Uyassa, a Oriana. O Yasu tá dando aquela surfada, levantou. Compra tempo. A equipe tá tentando chegar pra ajudar. Olha o Yasu, ele tá jogando demais. Demais! Olha o Yasu, galera. Triple kill praticamente sozinho, José. Eu me demito, esse cara não é diamante. Ele é o faker, pô. Que me preenche desse aço, galera. Filha. Dá pra falar. Olha o Abubu jogando em Deref. Ah, tá na multa, multa. Acabou a partida. Multa, multa, multa. Multa, 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 multa. Vai ter que dar 10 subs de presente. Cada um deles lá que perdeu. E aí E aí E aí E aí